Olá, eu sou o professor Otávio e vou falar para vocês alguns motivos para fazer o curso de tecnologia em recursos humanos. Toda organização é firmada por pessoas, por isso a importância do profissional de recursos humanos dentro da organização, porque é ele que vai cuidar do treinamento, da capacitação, da admissão de talentos dentro da organização, entre muitas outras funções. Como profissional de recursos humanos, você vai poder atuar na área de recrutamento, seleção, gestão de pessoas, gestão de cargos e salários, benefícios, entre muitas outras áreas dentro de uma organização. O MEC avalia as instituições de nível superior com notas de 1 a 5, onde 5 é a nota mais alta. Os cursos de tecnologia em recursos humanos, ele tem a nota 4, e ele conta com os profissionais mais capacitados do mercado, especialistas, mestres e doutores no assunto. O curso de tecnologia em recursos humanos, ele proporciona ao aluno uma visão especializada na área, podendo desenvolver e construir sua identidade profissional, e auxiliando no desenvolvimento e aprendizado de práticas, como construção de planos de cargos e salários, liderança, gestão de pessoas, clima organizacional, entre muitas outras. Com as disciplinas do curso de recursos humanos, vocês vão adquirir boa comunicação, técnicas de negociação, liderança de equipes multidisciplinares, ética e responsabilidade social, entre diversas outras áreas da tecnologia de recursos humanos. Legenda Adriana Zanotto